Fala aí galera, olá a todos, foi o Inseto Game, isso é tudo mais um vídeo pra vocês, nossa série de itens de Don't Save Shipwrecked. Hoje chegamos em duas abas, a primeira que nós vamos abordar aqui é a aba de luta, tudo bem? Uma aba bem especial e importante para você fazer suas batalhas no nosso Shipwrecked e também ter resistência, proteção, coisas do tipo, né? Lembrando que como vocês vêm acompanhando essa série, nós somente vamos abordar os itens que são exclusivos do Shipwrecked, beleza? Então, nós temos aqui um total de nove itens exclusivos aí do nosso Shipwrecked. Para começar, né, é claro que nós vamos fazer várias simulações aqui de batalhas, né, coisas do tipo, né, para essa aba em específico, né? Nós temos a lança venenosa, que você vai fazer primeiro uma lança normal e depois pegar uma gândula, tudo bem? E equipar. Qual que é a diferença dela? Ela é igualzinha a lança, tudo bem? Normal, só que ela vai dar um dano de veneno. Só que aí nós temos um probleminha, né? Como assim nós temos um probleminha, você? Porque existe também a parte de consequência dessa lança, né? Por exemplo, nós vamos pegar aqui um nosso Catacom, tudo bem? Ó, e nós vamos dar aqui um dano, um dano nele, ó. Por ele estar envenenado, vocês perceberam, ó, vamos novamente, ó, foi muito rápido, né? Olha só, ó, ó, perceba que ele está envenenado, ó, beleza? Perceberam isso, né? Então, como ele está envenenado, o que acontece com ele? A carne dele já sai estragada, tipo assim, ela já perde metade da durabilidade de duração. Então, tudo que você estiver fazendo de batalha com um animal envenenado, vai ter metade. Ah, mas isso aí é só no Catacom? Não, qualquer coisa, tá, gente? Qualquer animal que você fizer essa batalha, você terá esse prejuízo aí de batalha. Por exemplo, ó, aranha, ó, ó, carne de monstro, metade da durabilidade. Então, esse é o problema dessa lança aqui, no geral, né? Do, você tem um dano a mais que vai tomar veneno, porém você sai prejudicado na hora do resultado do conteúdo que ele dropa. O nosso próximo item, gente, é a nossa, nós vamos ter várias, né? No caso, armaduras, é a própria, é o Toad de Concha Maria. Qual que é a função desse rituais de Concha Maria? É proteger contra veneno. Então, ó, vamos pegar aqui algumas copas, ó. Quando eu estou equipado com ela, ó, eu teoricamente seria envenenado aqui, ó, vamos lá, ó. Ó, nesse caso, ó, é, não sei por que que não tá envenenando, né? Ou será que é porque eu tô com o God Mode, né? Deixa eu te, deixa eu desativar aqui, ó. Ó, ficamos envenenado, tudo bem? Então, agora que eu tirei o God Mode, né, eu vou tirar aqui esse veneno, beleza? E vamos equipar aqui, ó, ó. Ó, eu levo dano, mas eu não levo veneno mais, entendeu? Então, como é que funciona essa, essa, essa parte aqui da armadura? Então, é desse jeito que vocês vão usar esse item, né? E vamos agora com o próximo item, né, que é o traje, que é o traje de calcário, né? O traje de calcário, né, ele vai ser uma contraparte, né, do traje de mármore, né? Tipo assim, quase idêntico, assim, à questão dele, né? Com a função, olha só, ele vai reduzir sua velocidade. A proteção dele é de 70, tudo bem? Então, 70%, né? Ó, você percebe que você já ficou lento, só eu usar ele, né? Então, ele tem essa desvantagem aqui para vocês, né? Mesmo com o Alkyken, você percebe que ele é lento. Claro que ele vai ter um pouco mais de durabilidade, né? E ele oferecendo a sanidade de 2.0, tudo bem? Então, é um item bem interessante, assim, no geral, tudo bem? O nosso próximo item aqui, gente, é o proteção de cacto, né? Então, qual que é a função da proteção de cacto, né? Ele vai funcionar principalmente quando você envolve os cactos do seu jogo, tudo bem? Você pega lá no seu vulcão, ó, ó, aqui eu tô, ó, ó, aqui com essa roupa que eu tô, ó, ele me ataca, tudo bem? Se eu colocar a roupa de cacto, ó, ele, ó, tá vendo aí, ó, ele me considera como um amigo, tudo bem? Eu posso até atacar ele, ó, ó, que ele não vai fazer nada pra mim, porque ele entende que eu sou meio que um parceiro, ó. Troquei pro outro, ó, ele vira um inimigo, ó, ó. Mudei pra, pra o outro, ele já considera um amigo, né? Isso aqui tem, tem reflexo nos mobs, né? Então, nós vamos pegar aqui agora, ó, por exemplo, ó, pode ser as cobras de novo, né? Ó, vamos pegar essa daqui, ó, ó. Ela tem 100, ó. Ó. Ela leva dano, entendeu? Então, se ela me ataca, ela leva dano porque é uma armadura de cactos, de espinho. Então, ao mesmo tempo, ó, você vai fazer aí a batalha, ó, contra, contra mesmo, ó, só assista, ó. Olha aí, mais uma, morreu. Beleza? Então, ela mesmo acaba se matando, né, porque é uma armadura que oferece proteção. Beleza? Então, é bem interessante, né, pensar desse modo, né? Para complementar, gente, ao traje de concha, nós temos também o capacete, né? Que, no caso aqui, é o capacete com chifres, né? Nós vamos precisar de um chifre, né, obviamente, né? É, concha marinha e também de uma coda, né? É, qual que é a função dele? Ele vai ter 600 e ele vai ter, novamente, uma proteção muito boa, né, inclusive, né? A função de... É que eu não vou mostrar aqui, mas eu sei, né, porque eu já mostrei. Você, quando você receber dano de inimigos que possuem veneno, você não será envenenado também. Então, você fica... Ou você escolhe o traje de concha, ou você escolhe ele, tudo bem? A combinação dos dois só vai, tipo, fortalecer, não vai ter, tipo, um buff demais, tudo bem? O dado venenoso, né, o próprio nome já diz, né? Ele é um dado exclusivo, né, do nosso shipwrecked, né? Ó, que quando você pega o mesmo, ó, você vai arremessar, ó, o mob será envenenado, tudo bem? E aí, a partir daí, ele vai tomar dano praticamente todo momento de veneno, né? Então, ele vai morrer, claramente, um pouco mais lento, né, mas ele ficou envenenado. Então, é uma forma de você envenenar a distância, caso até distrair o mob, né, quando ele tá vindo muito atrás de você, né? Beleza. Então, o nosso coco granada, gente, né, qual que é a função dele, né? Ele é literalmente causar uma explosão. Por exemplo, quando eu venho aqui, ó, ó, não acontece nada. Por quê? Porque ele não tá aceso, né, gente? Então, como que é a função do coco granada, né? Porque você vai ter que fazer o coco mais claramente, você vai precisar de uma tocha com a tocha, ó, pronto. Ele vai te dar 5 segundos, ó, ó. Daí, ele explode, ó. Tirou, ele tira 200 de dano, tudo bem? É muita coisa se você olhar, né? Assim. E você pode fazer bastante, né, porque ele vai um coco, uma pólvora, né? É uma versão melhorada da pólvora, né? Se a gente pegarmos assim, né? Ó. Então, vamos pegar aqui, novamente, ó. E lembrando que ele não consome tocha, ó, você só acende, ó. Vamos tacar aqui, ó. Ó, o cacto vai ser... Ó, pronto, matei o cacto, beleza? Então, é assim que funciona, né? Então, se for mobs pequenos, coisas do tipo, eles vão morrer mais rápido ainda, né? Se nós pegarmos no geral, olha só, tá com 19, né? É que é um... é bem lento, né? Tudo bem? Então, é assim que funciona o seu coco granada. Já o próximo aqui, eu vou absorver esses dois itens, né? Que é o... A canta, ela é suprema, né? O espada suprema, você vai precisar do peixe espada morto, tudo bem? Lembrando que esse peixe espada, você tem vários locais aqui no seu mapa que você pode encontrar o mesmo, tudo bem? Sempre ele vai estar nessas águas mais profundas, né? Coisas do tipo, né? Águas mais escuras, né? E quando você achar o mesmo, você vai ter sempre um spawn constante dele. E aí, literalmente, né? Essa é a arma que você vai usar no seu chipwreck no geral, tudo bem? Aqui, conforme eu falei, olha só, águas mais profundas. Então, ó, aqui tá na nossa base, ó. Quando você encontrar esse peixe aqui, é o spawn dele. E sempre vai ter vários e vários. E aí, você vai fazer a sua canta, ela é suprema, que é, literalmente, a melhor espada aqui para você usar no seu chipwreck. E se você for para outras LC, Hamlet, Reign of Giant, ainda assim, é a melhor espada, com toda certeza. Não é uma espada cara, porque, olha só, você usa uma peixe espada, né? Assim, no geral, né? Então, ó, você vai usar dois ouros e um gravete. Então, é mais o peixe espada, né? Qual que é a função dela? Ela dá 68 de dano e dá mais dano se você tiver os buffs, no caso do Wolfgang. Beleza? E com o nosso último, é o lança-lança. O próprio nome já diz, né, gente? E se lança-lança, ele vai pegar três bambus e uma água-viva. Mas qual que é a função dele? É lançar uma lança. Você pode lançar uma lança normal ou uma lança envenenada, né? E... Ó, você pega aqui, ó, ó, uma lança, tudo bem? E equipa, tudo bem? Quando você equipar, você vai ver atacar, ó. Ó. Aí, você vai arremessar a lança, tudo bem? Só que esse arremesso de lança, ele tem um custo, tudo bem? Então, você vai perder durabilidade do mesmo, né? Além de, claro, né? Você vai ter só oito arremessos. Por exemplo, estamos com 81%, né? Ó. Beleza? Lança, aí nós ficamos agora, ó, com 75%. Então, você vai ter um custo que, de verdade mesmo, esse lança-lança é tipo uma coisa que você quer muito, nossa, eu quero arremessar de longe. Mas é muito específico que não compensa, tá, gente? Então, você pode lançar a lança de veneno e a lança comum, tudo bem? Então, mas de verdade mesmo, não compensa você fazer esse item. Beleza, galera? Então, isso é tudo sobre a aba de batalha, tudo bem? Certinho, gente. Certinho, gente. Vamos com a nossa segunda aba, que é a aba de estruturas, né? A nossa aba de estrutura vai conseguir, né? No caso, essas três abas, essas três funções aqui, só que nós temos mais, só que algumas eu não quis fazer, né? Tudo bem? Uma delas é desse, do Dragoon, né? Que é bem chato, né? Assim, se eu puder falar, né? Que vai ter uns Dragoon saindo daqui, ó. Então, vamos lá. Mas vamos ter essas paredes e esses dois aqui, tudo bem? Só que nós temos paredes exclusivas, né? Como assim paredes exclusivas, né? Para as nossas estruturas, né? São paredes diferentes, com temática meio que coisa de praia. Que nós não tínhamos o nosso, é... Donde você estava normal, tudo bem? Então, ó. Quando você pega eles, né? Você já deve ter visto, né? Em alguns, ó. Nós temos o nível, né? Ó. Sendo sempre assim, ó. Esses são os três níveis, né? Dessa parede, né? E no caso da... Dessa aqui, ela é feita com... Com algas, né? Só que ela tem um problema. Ela só pode ser construída no mar, tudo bem? Então, ela é uma parede marítima. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó. E vocês vão ver, ó. Ó. Construir a parede, ó. Tudo bem? E também, do mesmo jeito, ó. Ela tem níveis. Tudo bem? Então, você pode fazer ela desde... Que você esteja no mar. Tudo bem? Então, é assim que funciona, né? Essa parede aqui no geral. Então, ó. Você vai ter desse jeito, né? Aí, já vou aproveitar que eu estou aqui na água. Porque o próximo item eu não consigo posicionar ali. Que... Que é o quê? É o baú marinho, né? O baú marinho, gente. O próprio nome já auto explica, né? É um baú, caso você queira... O shipwrecked, gente, ele te dá a opção de você fazer bases subterrena, mas bases marinhas também. Então, para você fazer... Você percebe que eu tenho aqui máquina de alquimia marítima, paredes, ó. Murinhos marítimos. Então, você tem também, né? Temos uma fogueira marítima, ó. Nessa daqui, ó. Nessa daqui, ó. Churrasqueira flutuante. Percebe que você tem todo um conteúdo que você pode viver só no mar no shipwrecked, tudo bem? Caso você coma, por exemplo, alimentos cru, coisa do tipo, né? Ou assado. Então, temos também o baú marinho. Não tem diferença nenhuma. Ele vai ter os 9 slots, como todo baú tem. Beleza? E aí, aproveitando também que nós já estamos no mar. Uma outra estrutura que eu não consigo fazer fora do mar é o Palácio dos Golfinhos, tudo bem? Balofinhos, né? Quando você fizer isso, né? Vai começar a gerar os seus golfinhos aí, tudo bem? Ó, já temos o primeiro. Então, ó. Temos o nosso amiguinho aqui pra você, ó. Ó. Pode... Você pode tentar dar, ó. Ele não pega, né? No caso, né? Acho que ele só pega peixe, né? Beleza? Mas é isso. Então, você vai ter o seu farm, né? Caso você queira muito, né? Porque você vai acabar precisando, lá na frente, né? Do drop dele. E é um drop muito difícil de você fazer. Por exemplo, ó. Vamos pegar aqui o nosso meio do mar, né? É... Ó. Tipo assim. Ele tá aqui... Aqui ele até que tá sossegado. Mas, geralmente, você pega uns locais dele que ele tá, tipo, lá no meio, bem longe da sua base, né? E o que acontece? Eles vão vir em batalhão, cara. Lutar com você. E aí, você fazer ele perto da sua base, ó. Você vem aqui, opa. Nossa, eu tô quase morrendo. O barco tá quase afundando. Você vem, sai fora. Ô, foge e mexe o pé. Que ele não vai conseguir... Ele não vem para a parte da água aqui, né? Tudo bem? Então, é assim que funciona, né? E aí, o próximo, gente, é a casinha do javali. Tudo bem? O próprio nome já autodiz, né? Ele vai spawnar a versão da contraparte do porco, né? Que nós temos no nosso... Então, tudo aqui... Que é esse daqui, ó. O javali. Tudo que você tem no nosso don't save single player, tudo bem? Você vai ter a contraparte. E, no caso aqui, vocês não vão achar a casinha do porco comum, tudo bem? Sempre vai ser a do porco. No caso aqui, o javali. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. O que acaba acontecendo, né? Já o nosso ninho de dragão... É um ninho que seria muito... Muita loucura fazer o que eu estou fazendo aqui, né? De deixar na nossa base, né? Você geralmente acha esses ninhos de dragão dentro do vulcão, tudo bem? Ó, você pode ver aqui. Não temos, ó. Tudo bem? Você até acha esses dragão aqui no nosso shipwreck, no caso... Quando acontece a chuva de... A chuva de... Quer dizer, a erupção vulcânica. Que aí vai começar a cair uns ovos de dragão. Não, no caso aí, o... Aparecer um ninho, né? Então, vocês vão ter que entrar aqui... E lá, vocês vão ter que usar uma bomba, tudo bem? Ó. Por exemplo, como assim? Porque, olha só. Eu vou pegar aqui pra vocês... É... O martelo, tudo bem? Essa casa, ela não é quebrável com martelo, ó. Tá bem? Então, como é que você vai conseguir explodir isso? Com bomba. Tudo bem? Então, só desse jeito vocês vão conseguir... É... Tirar. Tipo assim, vamos dizer... Eu spawnei aqui. Como que eu vou tirar esse negócio? Então, com bomba. Beleza? Então, ó. Vamos pegar aqui pra vocês, ó. Novamente. É... Vamos pegar aqui algumas bombas, né? Tudo bem? Então, olha só. Aí, você explodiu, ó. Tudo bem? Então... Nossa, esses caras estão queimando minhas máquinas todas. Eee... Que delícia, né? Depois nós concentramos. Tudo bem? Então, é assim que funciona. O próximo item, gente, é o piso de pele de cobra. Eu não tenho muito o que eu explicar, porque vocês já estão vendo que eu estou em cima dele. É esse piso diferenciado, bem bonito. Eu acho muito charmosinho esse piso. Então, é isso. E o nosso próximo item é o saco de areia, tá, gente? O saco de areia, ele vai ter a função de, literalmente, conter um muro de água. Porque acontece, né? Eu vou pegar aqui... Pra vocês fazerem uma leva, né? Pra vocês terem como é que funciona esse saco de areia, né? Vocês vão pegar... Vamos dizer, essa que é minha base. Vocês vão começar a fazer a contenção. Como assim, contenção? Vocês vão fazer isso daqui, por quê? Pode ser também ir pra baixo, tipo assim, ó. Ah, eu não quero muito brudado. Tudo bem, tipo assim, quero que o piso seja visível. Você pode fazer também, ó. Vamos tirar aqui, ó. Ó. No caso, você se incomode que o piso não está noção. Mas eu prefiro deixar na minha rente, tudo bem? O que acontece? Nessa temporada aqui, ó. Chamada monção. Essa água vai subir tanto, gente. Tanto. Que sua base... Você está vendo que eu estou bem no meio aqui dela, tudo bem? Ela vai conseguir ser alagada. E o que acontece com uma base alagada, né? Só pra explicar pra vocês. As coisas não funcionam. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui pra vocês, por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Essa máquina de alquimia. Tudo bem? Ó. Ela está de boa aqui, ó. Eu vou dar um nest. Tudo bem? E a partir daí, gente. Durante a tarde, a água sobe um pouco. E durante a noite, a água sobe mais um pouco. Tudo bem? Então. Então, o que vai acontecer com essa máquina daqui a pouco? Ela não vai funcionar. Tudo bem? Porque a maré vai subir muito. Tudo bem? E isso vai fazer com que ela fique molhada. E a partir do momento que essa máquina fica molhada, ela não funciona mais. Tudo bem? E isso pode acontecer com outras coisas. Vai acontecer com, por exemplo, a sua panela, geladeira, né? Coisas do tipo. Tudo bem? Pronto, gente. Olha só. Aqui nesse momento, a máquina não funciona para eu aprender coisas novas. Olha só. Ela está dando tipo esse curto-circuito. Tudo bem? Então, é assim que funciona no caso que eu disse para vocês os seus negócios. Você vê que enquanto... Olha, eu vou construir a panela aqui. Olha. Eu quero fazer. Olha. Eu não consigo fazer uma comida. Olha. Eu não consigo. Clicar nela. Tudo bem? Se eu fizer aqui uma geladeira. Posso construir? Posso. Mas posso abrir? Posso abrir. Só que as coisas não vão se conservar desde que eles estejam nessa água aí. Então, o que acontece? O saco de areia, gente. Ele vai ter essa função que vai chegar uma hora que a sua base vai se alagar. Então, qual que é a função dele? É que você cerque a sua base. Tudo bem? Basicamente com esse saco de areia para que você não tenha esse prejuízo de ter as suas coisas todas destruídas. Tudo bem? E você não poder fazer uma comida porque está tudo molhado. E é o seguinte, gente. Temos um probleminha aqui. Ó. Deixa eu... É que ali eu não vou conseguir fazer, né? Não adianta, por exemplo, ó. Tipo assim. O negócio está... E eu colocar aqui, ó. Achando que a água... Não, gente. Uma vez que a água invadiu, ele não... Ele vai conter a água que não foi invadida. A água invadida, ele não vai... Tipo assim. Opa. Eu coloquei aqui. Sequei toda essa área. Vamos dizer que ela está toda encharcada. Ele não vai tirar a água que tem dentro. Essa água só vai sair quando virar a dry season. Tudo bem? Então, por isso que é um item muito importante. O nosso próximo item, gente. É literalmente um item para recuperar sanidade, né? No caso, que é o castelo de areia. Tudo bem? O castelo de areia, gente. É literalmente um item para te ajudar a recuperar sanidade. Tudo bem? Ó. Ele vai te oferecer uma aurinha de sanidade, né? Nada demais. Tipo assim. E com isso você vai... Ó. Peraí. Ué. Agora sim. Ó. Ele vai te ajudar a recuperar sanidade durante um tempo de oito minutos. Não é um item nossa, que uau, caraca. Não é mesmo, tá, gente? Então, é um item bem simples, né? Tudo bem que ele vai coisas bem peculiar, mas eu acho que não compensa você ficar usando areia. Esse negócio é um item que ele vai se... Ele vai sumir, tá, gente? Literalmente. Beleza? E o último item que eu deixei para o final, porque ele é um item mais chato, né? É a casa de macacos, tá, gente? A casa de macaco, ele é um item que você vai spawnar macacos, né? E quando você spawnar macaco, né? Vai vir toda a galera, né? E aí, por que eu não quis spawnar isso aqui bem ali? Porque eles vão começar a roubar tudo quanto é item, né? Coisa do tipo, né? E aí fica sendo meio que um farm, ó. Para você tentar aí, ó. Sei lá, carne, banana. Então, é um farm para você ter perto de você, beleza? Então, é literalmente uma casa de macacos, né? Como qualquer uma. Lembrando que essas casas de macacos, né? Elas já existem no próprio jogo, né? Então, ó. Deixa eu pegar aqui uma florestinha onde tem o mesmo, ó. Quando você vê esse item do macaco, ó. É porque existe uma casinha de macaco aqui nesse lugar, ó. Deixa eu ver se eu pego um lugar que tenha muito mais. Ó aqui, ó. Aqui tá recheado. Você pode, inclusive, pegar o seu matelo e derrubar essa casa, né? E você vai fazer do mesmo jeito, tá, gente? Então, é isso daí, né? A casa de macaco, né? Mas lembrando que ele é um item que ele pode te dar um pouquinho de raiva. Porque se você colocar na sua base, por exemplo. Vamos dizer que você faça a sua base e não faça uma salinha com porta. Beleza? Vocês vão sair muito prejudicados, né? Porque eles vão começar a pegar todas as coisas do chão, né? Então, se você não tiver, tipo, baú, vocês vão começar a perder seus itens, né, gente? Então, é bem interessante, né? Pensar dessa forma, né? E, basicamente, é isso, né, gente? Vamos finalizar esse vídeo com a aba de refinação. Ah, é, gente. Você precisa falar, pra que eu vou ter um ninho de dragão? Pra você pegar coração, gente. Porque quando você chegar nessa aba obsidiana, todos os itens vão precisar do coração do dragão. Então, é muito importante que você tenha um farm desse bicho aqui, beleza? A nossa aba de refinação, gente, ela envolve quatro itens, né? Esses itens são o pano, o calcário, a anomalia de coral e a garrafa, tudo bem? O pano, gente, você vai fazer ele com três bambus, tudo bem? Você vai pegar ele, né? Ele vai ser um item que vai ser usado em outros itens, tudo bem? Então, por exemplo, quando eu falei aqui do saco de areia, vai precisar tanto de pano quanto de areia, tudo bem? Então, você vai sempre usar esses itens em outros itens, tudo bem? Como sempre, a aba de refinação. O calcário, você vai precisar de três corais para fazer ele, né? Lembrando que para isso, você vai fazer, ó, por exemplo, eu já falei aqui pra vocês, ó, O traje de calcário, né? Coisa do tipo, né? Eu acho que o do golfinho também vai isso, não vai? Vai, ó, vai fazer o passo dos golfinhos. Então, você sempre vai ter itens para os mesmos. O nosso penúltimo item, gente, ele é o anomalia de coral, né? O que acontece, né? Quando você destruir os seus corais, né? Que são, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. São, basicamente, esses corais aqui. Você vai dropar, basicamente, como se fosse uma semente de coral, né? E vocês vão construir o mesmo, tudo bem? Uma vez que vocês fizerem isso, né? Vocês vão pegar aí, claramente, né, o seu barco, né? Ó, vão pegar ele aqui. E vocês vão poder replantar o mesmo, tudo bem? Então, ó, ó, peraí. Vamos só... Tirar aqui. Ó, vocês vão... Só que não é qualquer lugar. Ele tem que ter um pouquinho de fundura, tudo bem? Quando vocês virem aqui, vocês vão começar a plantar. E aí, ele vai começar, né, a gerar os seus corais aí, conforme o passado dos dias, beleza? E, por fim, gente, o nosso último item, né? Meio óbvio, né? É a garrafa, né? A garrafa vazia, ela vai servir para você fazer várias coisas que nós já passamos aqui. Principalmente na aba de luz, ó. O lampião de garrafa, tudo bem? Lampião de barco, tudo bem? Então, vocês vão poder fazer do seu jeito. Para você não ficar ali dependente de ter o que achar no oceano, ó. Armadilha marítima, tudo bem? Luneta. Todas essas coisas que precisam de garrafa, boy, você pode... Por quê? Eu sei que... Ó, por exemplo, aqui no meu lado, eu tenho uma garrafinha, né? Mas, e se eu não tiver uma por perto? Você vai pegar a matéria-prima óbvia de qualquer criação, composição de uma garrafa, né? Até, pelo menos, isso foi bem fiel, né? No jogo, né? Que é areia. Então, você pega aqui uma areia, pega sua pazinha, cava areia e faz a sua garrafa. E aí, você pode fazer sem ficar dependente de... Nossa, eu tenho que sair caçando mapa, né? Eu tenho que sair no oceano caçando garrafa. Não, você pode simplesmente... Beleza? Ó, por exemplo, vamos dizer, ó. Eu tô vendo... Essa daqui... Olha a outra onde eu achei. Aqui. E eu vou lá saber se eu vou achar isso daqui, tipo, navegando. Isso aqui é o mapa explorado. Mas, e até... E quem não tem o mapa explorado? Tipo assim... É... Mapa revelado isso daqui, ó. Ó, tem uma outra aqui. Então, vocês vão fazendo a sua própria garrafinha aí. Para vocês terem a sua vantagem. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aba de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, o seu like nele. Se inscreve no canal do Jovemundo, como a gente achou. Três abinhas. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade com a aba de magia, né? Temos lá algumas coisinhas interessantes, né? Mas é bem pouco, né? E já vamos passar para a aba de roupas também, né? Temos muita coisa interessante na aba de roupas, né? E aí, se der, nós matamos a Ancestral e também, né... Quer dizer, nós já matamos a do Drag Moon. Ou faço uma delas só à parte. Tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.